Só de esclarecer uma coisa que foi dito pela deputada Érica, presidente. Presidente, antes do esclarecimento, só agradecer a todos os partidos, a V. Exª, ao deputado Rigoni, que foi relator, ao doutor Marivaldo Pereira, que na época da redação original do projeto foi fundamental para a redação da proposta inicial. Sou muito grato a ele, ao deputado Felipe Rigoni, relator, e a todos os partidos que generosamente apoiaram a aprovação dessa matéria. Muito obrigado a todos, presidente. E a V. Exª, que conduziu tão bem os trabalhos. Eu agradeço.